Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO? Entre no site e keydrop. Se vocês fizerem o login usando a sua conta da Steam e usar o cupom JOONCAKA, vocês ganham 5% de bônus no seu depósito lá no site. Lembrando que com esse bônus você consegue até abrir uma caixa lá totalmente de graça. Não perca essa oportunidade, link na descrição. Fala galera, beleza? Juntada aqui na área para ver mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, hoje eu vou ensinar para vocês a como vocês colocarem comandos personalizados aqui no CSGO para as pessoas acreditarem que é de verdade. Imagina você falar que você foi banido do servidor oficial do CSGO, você tomou um vaque ao vivaço. Também tem comando de você abrir uma caixa sendo que você não abriu. Aí você pode escolher isso para várias raridades de skins, de um jogador desconectou sendo que não desconectou. E até comando de, entre aspas, dor, né? Que eu vou explicar para vocês como se faz, tá? Tá tudo bem explicadinho, tem tantos comandos em inglês e em português, né? Caso você queira trollar isso, sei lá, em servers gringos ou servers brasileiros, tá? Então vai estar tudo aí na descrição. Lembrando disso, eu vou dar crédito aqui no Reddit, né? Que simplesmente é um post que fez bastante sucesso, né? Tem há mais de 18 horas e a galera estava ensinando aqui a como fazer esses tipos de comando, então. Que foi onde eu peguei a fonte de informação desse vídeo. E, tipo, eu notei que, na verdade, isso dá para colocar muito mais coisas que, na verdade, eles ensinaram. Tanto que eu tive que recriar tanta parte em português e inglês, toda refeita certinho. E colocando alguns comandos extras que não tinha no servidor, tá? Então, eu vou colocar só os em português, tá? Mas lembrando, os em inglês também vão estar na descrição aqui para vocês colocarem, tá? Você pega o comando que vai estar na descrição e você cola no seu console, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o comando que eu fui banido permanentemente de servidores oficiais do CSGO, velho. Tomei vaque! Nem ferrando! Eita, ferrou. Vou ser cancelado. É isso. Esse é o primeiro comando, tá? Próximo comando é que um jogador desconectou e está esperando mais 3 minutos antes de abandonar, tá? Você pode colocar isso em contagem regressiva. Então, seria 3 minutos, depois 2 minutos, depois 1 minuto, né? Mas eu só coloquei o 3 minutos para ser tomando somente se quiser, vocês podem revezar também. Aqui a gente também tem, por exemplo, ó, eu abri uma AK Serpente de Fogo. Olha! Caraca! Topic demais, hein? A gente também tem essa aqui, que, por exemplo, eu dropei uma M9 Dente de Tigre, né? Se você quiser dropar uma faca, tá? Tá tudo bonitinho lá. E também tem, por exemplo, de itens rosas também, né? Aqui, ó, eu peguei uma AK-47 Headline Stat Track, tá? Ó, legal. Esse aqui eu coloquei no modo inglês para vocês terem uma noção, mas também tem o modo em português. E também tem, se você quiser colocar o modo azul, né? Um item azul, que seria, por exemplo, a AWP Capilar, né? Se você quiser ser mais humilde, entendeu? Eu dropei um item pequenininho e tal, para não pensar muito de mentira. Então, você também pode colocar. Só não achei, infelizmente, o comando para o item roxo, né? Mas, se vocês souberem, deixe nos comentários que eu atualizo aqui a descrição. E o próximo comando é o comando de dor do CS, tá? Que é esse comando aqui. Esse aqui eu consegui fazer bind, os outros eu não consegui, de fato, fazer bind, né? Os outros você tem que pegar o comando e colar no console para, de fato, eles funcionarem. Mas aqui, quando você cola... Esse aqui é a bind, eu coloquei do lado do M, tá? Que fica no vírgula. Então, quando você aperta, olha. É o comando de, entre aspas, dor do CS, né? Parece outra coisa, né? Deixa nos comentários aqui o que vocês acham que parece, né? Só que aí, se vocês quiserem, vocês personalizam aqui o comando e tira a palavra dor e você coloca a palavra que você quiser, entendeu? Se você acha que parece com algum outro som que você já ouviu na vida, você deixa, né? Entendeu aí? Entendeu? Entendedores entenderão. Mas, né? O comando de dor do CSGO, né? E sobre uma... Ah, sobre alguns bugs que eu acabei encontrando sobre esses comandos, tá? E, de fato, para você descobrir como saber se um comando é fake ou não, que é o seguinte, né? Eu vou pegar aqui o comando oficial, por exemplo, o do VAC, tá? Vou pegar o comando do VAC. O que que acontece? Quando você coloca o comando, aparece, né? Que aqui, ó. João Cacarradio, né? Deu o comando do rádio, entendeu? Então, o comando oficial, ele não tem, tipo, o player disse alguma coisa rádio. Então, aí tem como você descobrir se o comando de fato é de verdade ou não. Porque se tiver em cima o player rádio, quer dizer que ele usou comando. Se não tiver player nada de rádio, é porque de fato foi oficial. Então, tem a forma de você descobrir se é de verdade ou não. Também tem uma outra coisa que eu descobri para quem tem agente, para a parada ficar um pouco mais verdadeira. Porque quem não tem agente, fica mais real do que tem agente. Por exemplo, aqui. Eu, aqui, ó. Do TR, eu estou com o agente padrão, da Mirage. E do CT, eu estou com o agente Ava, né? Um agente que tem voz personalizada. Então, se eu colocar esse comando aqui do VAC, ou pode ser qualquer outro comando, tá? De caixa e etc. Só o único que, de fato, funciona com todos os agentes, independente se é padrão ou não, é o comando de dor, né? Que aí, quando eu coloco aqui, o que que aparece? Ele não dá nenhum som, só aparece rádio e o comando, né? Mas se eu vou para CT, que eu tenho um agente personalizado, olha o que que acontece. Eu vou colocar aqui. Find and defuse. Então, tipo, agente fala. Então, tipo, se você for utilizar qualquer comando do banida permanentemente, de abertura de caixa, qualquer coisa, não usem agentes que tenham voz personalizada, porque senão fica mais fake, porque a pessoa fala, né? Então, tipo, e de fato, o comando não fala. Se eu pegar qualquer comando aqui de abertura de caixa, ó, o agente vai falar também, ó. Ó, find and defuse. Então, infelizmente, não fica muito verdadeiro se você tiver agente com fala personalizado. Então, fiquem atentos. E sem contar, cuidado com o seu nick, né? Se ele estiver muito grande. Por exemplo, se eu colocar aqui um nick com 32 caracteres, que é o máximo que dá para colocar na Steam, mais um nome de alguma skin grande. Ó, o que que acontece? O nome fica cortado. Então, cuidado na hora de você colocar seu nick, tá? Então, tenha um nick, geralmente, de preferência pequeno, para o comando ficar bom. Então, de fato, é isso, né? Você pode combinar com o seu amigo, por exemplo, para ficar mais realista. Digamos, sei lá, você está no meio do comp. Aí você pede para o seu amigo desconectar. E aí, tipo, você coloca o comando com o nome do seu amigo, né? Porque, basicamente, o comando aqui do VAC, por exemplo, é só você tirar João Cacá e você renomear o nome que você quiser. Então, você coloca o nome do seu amigo e aí ele pede para ele desconectar e depois manda esse comando, que geralmente a galera vai acreditar bastante nesse acesso. É só você tirar qualquer coisa João Cacá, o 998, e substituir pelo nome que você quiser, tá? Então, é isso. Espero que tenha esclarecido qualquer dúvida, tá? Se você ainda tiver alguma dúvida restante, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você souber algum comando também interessante, que eu não citei nesse vídeo, que eu poderia, e daria para trolar também a galera no servidor, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu posso atualizar a descrição aqui com novos comandos. É isso, espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar se gostei e de seguir aqui o canal para não perder outros vídeos como esse. É isso, galera. Valeu, falou, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend